Agora a portaria vai começar porque o trio da portaria se juntaram DJ Pio com o ponto DJ Bial Rocha com o grave E o Henrique de Ferraz Qual o beat? DJ Henrique de Ferraz O Henrique que é uma seta A zérega dela Mas tem que ser Henrique de Ferraz pra não ter confusão O Henrique de Ferraz que é uma seta A seta dela então uma seta Mas é da azérega Qual é dela então uma seta Mas é da azérega Mas é da maçã, mas é da maçã Mas é da azérega dela É mas é da maçã, mas é da azérega O Henrique de Ferraz e maceta A seta dela então uma seta Mas é da azérega dela Então uma seta Mas é da azérega Maçã, maçã, maçã Maçã, maçã ��zer O Henrique de Ferraz que é uma seta A seta dela então uma seta Mas é da azérega Aê, aê, ómanda Então vem, coloca a mão da mão no chão, empina pro Piu e vem jogando Olha pra trás enquanto o Piu vai te botando Vem jogando, vem jogando, vem jogando É a pina bunda pro pé enquanto ele vai te botando Vem jogando, vem jogando, vem jogando É a pina bunda pro pé enquanto ele vai te botando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando É a pina bunda pro pé enquanto ele vai te botando Hoje o Bial Rocha vai te penetrar Hoje o Bial Rocha vai te penetrar Bira agora nessa bunda, sua filha da puta gostosa do escudo que eu vou te falar Hoje o Bial Rocha vai te penetrar Hoje o Bial Rocha vai te penetrar Então penetra, 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 penetra Hoje o Bia Rocha vai te penetrar Penetre, penetre Obeta canta, tudo xerco da Obeta canta, tudo xerco da